MÚSICA Olha quem está aqui do meu lado, o diretor-geral da BG Comunicação, que é responsável pela revista Place e também pela Alphaville. Ou seja, vamos começar falando um pouquinho, Bruno, dessa edição da Alphaville, que não é um local, sempre falo isso, é um estilo de vida, ou seja, de alto padrão. E a revista está muito bonita, tem vários parceiros hoje aqui, o pessoal muito feliz com o lançamento dessa edição. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho, lógico, da revista Place, que também eu tenho coluna lá, é uma revista muito lida em Curitiba. Que é o nosso carro-chefe, a revista Place, né? A revista Alphaville é uma revista bimestral direcionada para o Alphaville Graciosa, que é um estilo de vida, né? O Alphaville hoje tem o sétimo melhor campo de golfe do Brasil, então é muito conceituado aí entre os jogadores, muito prestigiado. E sempre tem grandes eventos e a gente está lá fazendo a cobertura, fazendo as matérias sobre o clube. E os associados recebem a cada dois meses a edição em casa, né? Muito legal porque está com uma aceitação muito boa de estar hoje lançando a segunda edição da revista Alphaville Graciosa Clube. E também a revista Place, claro, tem a coluna do Leandro lá que é muito prestigiada e outros colunistas também da cidade que falam sobre moda, gastronomia, arquitetura, bem-estar e todo o conteúdo direcionado para o Candy Color nesse mês, né? Que é a tendência aí do verão e da primavera desse 2013, 2012, né? E muitas novidades aí para o leitor da revista Place. Eu vou conversar agora com o Marcos Paiva, ele que é gerente comercial da construtora Baggio. Bom, e a gente vai falar um pouquinho do Alphaville, a gente está no lançamento da revista Alphaville e também da revista Place. E olha, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, na verdade, não é um local da cidade, é sobre, na verdade, um estilo de vida que é o Alphaville. E olha, que tem tudo a ver com a construtora Baggio, afinal a gente está falando de alto padrão. Com certeza, a gente está desde o início no Alphaville, né? Há nove anos atrás, a gente já constrói lá. E quando foi lançada a revista do Alphaville, a ideia de se fazer isso, a gente não... Pessoal, a gente não pode estar de fora disso, ainda mais sendo feita pelo pessoal da Place. Então, são dois materiais de ótima qualidade, eu gostei bastante, acabei de ver a revista. E tem tudo para dar certo nas outras edições, com certeza a gente vai estar junto. Esse mês a gente fez várias matérias especiais, kits, por causa do mês das crianças, né? Outubro. Então, a gente fez um editorial bem legal, que ele tem um estilo meio vintage, assim. A gente usou as candy colors, que são uma tendência da estação. E a gente colocou mais, assim, as cores numa confeitaria, com as crianças. Ficou bem agradável, deu um visual bem legal para a revista. Fora esse editorial, que é a parte fotográfica, assim, que mais se destaca, a gente fez várias matérias para esse público. Então, hoje a gente tem contadores de histórias, que vão em livrarias, tem bastante coisa. A gente falou com esse pessoal, mas para se inteirar nesse assunto. A gente falou com esse pessoal, mas para se inteirar nesse assunto.